Música Ok, não sei pra onde é que eu tenho que ir Salvei galera, tudo beleza com vocês? Galera, eu tô aqui de volta ao Telestalvaz parte 2 Bora continuar Da onde a gente parou da última vez A gente só vai, né? Nesse momento eu tô no hotel Tô pertinho De chegar Tô pertinho de chegar aqui No hospital Preciso de munição Cara, eu tô sofrendo Por não ter munição Pega É nóis Tô sofrendo muito por não ter munição E no início do jogo dava muita munição Eu até pensei Ah, jogo, tá fácil Não sei o que Mas agora tá se tornando mais difícil Porque o que eu preciso É munição Não tá vindo Estão vindo em maior grupo E tá faltando itens Tá faltando munição Tá faltando itens Tá faltando tudo Pra brigar com esses caras Fazer aqui não precisa Essa até precisava Ok Beleza Bora lá Por que que eu não consegui fazer o machado Preciso de papel higiênico O que que tá aqui? Ok Imagino Que eu tô no caminho certo Que eu não quero seguir pra já Tem ali aquela escada Eu não quero seguir pra já Porque se eu seguir Eu vou perder a oportunidade De encontrar munição em algum lado Ok Por acaso Eu não devia ter feito isso Ah, raios Liza que está a planear algo Eu vou te contar Mas Eles convidem o clube caro Não queria isso Liberta-os Não conheço Deixa os caras se matar ali Agora está livre Agora está livre Procurem por nômadas Cara, esse maluco vai vir até aqui Mano Sério mesmo Isso Isso Consegui acertar na cabeça Desse aqui também Tudo bem Não parece Não parece Não parece Não parece O que Aproveita que eles não estão olhando Pô, esses caras estão em todo lugar, mano E eu não sei porquê, mas eu não gosto disso aqui não Isso não vai dar certo não Passar por baixo Ou não Quero ver se pega a minha flecha, né Vamos embora Parece que eu ia ter que vir aqui mesmo Deixa eu ver o que tem aqui nesse corredor Pega o que é nóis Vou continuar subindo Caraca, mano Para com isso Eu não sei, cara Quem está me olhando Não há mais, há muito mais, cara Ok, de boa Eu estou tentando economizar Bala Talvez, né Eu sei que eu vou ter que passar por aqui Beleza Beleza Ok Que susto, cara Filho da puta Pega Pega É que esse aqui é bom Pelo menos eu queria vir aqui, né Está alguém vindo aí? Cara, eu só queria ver se encontrava mais itens, cara Eu estou muito precisado Como assim, já? Ah, não Que mole que eu dei, cara Sério Está nojento Corre Ah, tem outro Vai, 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 vai Deu para passar Bugou Bugou e passou Alguma coisa aconteceu ali De muito estranha Ok, está de boa Tesouras A gente usa por aqui E consigo pegar ela Certo Cheio O que eu posso fazer? E pega É nóis O que mais que a gente tem por aqui? Ok Mais um rolo de papel higiênico Ok Ok Tesouras Por último aqui desse lado Papel higiênico Tem uma gaveta aqui Eu juro, cara Sempre que eu pego uma coisa assim Tipo Eu acho que é o papel higiênico Faz um clique aqui Faz Como se alguém estivesse carregando uma arma Observar É provar que a gente quer ir Esse aí É nóis Tem nada Três, oito, cinco, cinco Opa Vou sair Quase me esqueci O código é Três, oito, cinco Três, oito, cinco Dois, três Mais um cofre Só temos que descobrir Onde é que ele está Deve ser isso aqui Trinta e oito Como é que era Vinte e cinco Três, três Vinte e três Deixa eu ver aqui Carta de educação Carta de educação Essa aqui Trinta e oito Cinquenta e cinco Vinte e três Vamos lá Vamos lá então Trinta e oito Cinquenta e cinco E vinte e três Muita coisa Muita coisa Ela até foi pra ali Buscar do outro lado Tá aqui Eu já não preciso mais Ok, tá de boa E das remunições Que eu quero Também não veio Opa, aí sim Puto, do outro lado Ela veio pra aqui Não, não, pode voltar Beleza, é nóis Vamos ver o que eu posso Fazer por aqui Não, tá até em dezesseis Poderia fazer alguma coisa Nível de habilidade aqui Mas não me parece Tá de boa Pode fechar Aqui também Nada pra já Aqui Talvez Teria que ser esse aqui Mas tá de boa Também não tem nada Que eu possa fazer Sempre um caminho Sinistro, né Nada por aqui Não vejo mais nada Pra cá Ok Beleza É isso aí É isso aí, galera Eu vou ficar por aqui Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir os likes E comentários De vocês Aquele abraço Novamente Valeu Falou Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau